Seu amor, não está no seu amor É o amor, é o amor que aquece a alma O amor, é o amor que aquece a alma O amor, é o amor que aquece a alma Imagina o céu como esse lugar Você não vai querer que eu chegue no final Maria, eu vou te pular, pular, pular Maria, eu vou te pular, pular, pular Maria, eu vou te pular, pular, pular Acho que ninguém vai passar, da minha vez que eu quero passar Pois você sabe, sabe, sabe Eu quero em vez mais um bar Acho que ninguém vai passar com esse lugar Você não vai querer que eu chegue no final Maria, eu vou te pular, pular, pular Maria, eu vou te pular, 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 pular Mas chove, chuva, chove sem parar Chove, chove, chuva, chove sem parar Você é o meu rapaz, é uma prece Maravilhoso, nosso Senhor Que é prece a chuva parar Que mulher do meu divino amor É raia tão linda, é raia tão infinita É raia tão infinita, é raia tão infinita É bonita tão inocente Como ao chão, por favor, chova ruim Toma limpar o seu meu amor Tchau, 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 tchau Mas chove, chove, chuva, chove sem parar Mas chove, chove, chuva, chove sem parar Pois é o meu rapaz, é uma prece Adeus, nosso Senhor É pra essa chuva parar de molhar no meu divino amor É raia tão linda, é raia tão infinita É bonita tão inocente como a ropa Falta o seu bagulho, vamos ali em Cristo É uma mudança Falta o seu bagulho, vamos ali em Cristo A saioba, 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 saioba Sa, sa, saioba, 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 saioba Música Aleluia! Música 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 Espera uma nova possibilidade De verem este mundo se acabar A Arca de Noé, o Inagível Não vou e nem se pode notuar Não vou e nem se pode notuar Mãe, mãe, bem na porta da tua casa Estou pedindo a tua mão E um pouquinho do seu braço Engalhe as dúvidas no teu pão As pazes e restos me pedeçam Pequenas forçam de ilusão Mentira sincera Minha interação Minha interação Que Arca de Noé, deixa sempre uma saudade Minha interação Mãe interação Um cantinho de orar Muita nova pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela ver seu corpo A dor adentro ao querido E a vida é sempre assim Com você perto de minha alma Com a carregada velha chama E eu que era triste Descredi nesse mundo Mas encontrando você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Música 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 Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que brinca e passa Com doce balança, cabelo do mar Todo o sol me batendo, o seu alançar É mágico que o poema, é a coisa mais linda Que já vem passado Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só Então vem cá, só sim Se a sombraça, cabelo do mar O poeta é rindo, se a gente regraça E fica mais lindo por causa O poeta é rindo, se a gente regraça O poeta é rindo, se a gente regraça O poeta é rindo, se a gente regraça Por favor a agradecer, bem, cada vez, o seu sorriso sem! No lugar do nosso lugar... Eu, no meu coração, o meu amor... No meu coração, eu me quero ir no céu! E eu te esqueça, eu te esqueça também. Essa dobra é o melhor. Eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu. E você responde sim, a sua imaginação, a arte de descobrir, cada vez que o mundo estranha. E você verá que mesmo assim, cada um tem fim. Eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu. Eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu. Eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu. Eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu. Eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu. Eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu. Eu não sei o que é o meu, eu não sei o que é o meu. Você me engana, amor, não está mais tudo Onde está você, amor? Onde está você, amor? Isso aí! Não vou me dizer que não te perdoe Aqui você, amor, não está mais tudo Não vou me dizer que não te perdoe Eu não levo aqui Não me perdoe Eu não vou lhe dizer que ele tem um defeito, mas como ele me atingiu, você é minha fé. Meu problema, meu segredo é que eu me pego, e se der uma paixão, eu vi esse pra você. Meu senhor é você, meu querido, meu pai, mas eu não sei que eu sou, mas eu não quero ser. Não quero ter que eu sei, meu pai, mas eu não sei quanto ele tem um defeito. Eu não posso te ver com ele, não posso te ver, mas eu não sei, mas eu não sei se der uma paixão, Um, 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 um... A CIDADE NO BRASIL